Música 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 Vem Vem Deixa eu te explicar o que ta acontecendo É que ultimamente Só to me envolvendo Se for só uma vez Só uma vez Se não quiser passa vez Fechando E a minha vida é na madrugada De primeira forma Ou então balada E quando eu falo que eu não to brincando Você me liga Pra ficar chorando Saiba que no conceito Você já caiu Eu vou te mandar Pra pu... 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 eu vou te mandar Música 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 Deixa eu te explicar o que ta acontecendo É que ultimamente só to me envolvendo Se for só uma vez Música 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 Que no conceito você já caiu Eu vou te mandar pra puto de carinho Eu vou te mandar Mas se for só um lanço, tu vem sentando Mas se for só um lanço, tu vem sentando Vem, 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 vem Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Vem, 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 vem Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Vem, 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 vem Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Cai, desliza e quica pro malandro Sabe que no concerto você já caiu Eu vou te mandar pra puto do pariu Eu vou te mandar pra puto do pariu